E aí galera, eu sou o Nobrega, beleza? Chegando com mais uma gameplay aqui no canal, a gente tá voltando exatamente do mesmo ponto que a gente parou na última, e a gente tá atrás da terceira criatura, do terceiro monstro aqui, beleza? Então é isso aí, vamos seguindo aqui, bora atrás do que tá iluminado ali ó, é isso aí né, Paulo Play, tudo tranquilão cara, tranquilão, cara o nosso lobo ele bebeu dessa água, eu consigo só ir em cima dessa água, beber dela eu não consigo, mas mano, muito bom, muito bom, A gente conseguiu na última gameplay, que vão todas pro meu canal lá no Youtube né, aqui no Youtube né, editada, tudo bonitinha pra vocês, e a gente detonou já o primeiro e o segundo monstro, criatura, colosso né, e agora a gente vai atrás do terceiro cara, do terceiro, E eu quero ver aqui onde está, ó, a localização é lá pra cima cara, agora eu tô bastante curioso como que eu vou fazer pra chegar lá pra cima né, como que a gente faz aqui, qual o caminho que a gente faz aqui né, O jogo, interessante, interessante pra caramba o jogo, não tem nada de easy aqui, a galera comentando que o jogo é easy, não tem nada de easy aqui não velhinho, o jogo é pegado, vamos deixar a estamina dela voltar aqui, o jogo é pegado, e tem hora que realmente o coro aça, o negócio pega pra valer aqui tá, Usa uma área aqui ó, eu não tinha, não vim nessa área ainda, deixa eu ver, o colosso tá pra, ah ele tá pra lá, no mapa ele vai tá pra nossa esquerda então, É, ele tá meio que pra nossa esquerda ali né, tá, então peraí, deixa eu ver como é que eu faço aqui, teria que pegar esse caminho aqui, reto ali ó, então eu vou fazer o seguinte, eu vou subir aqui, Eita caraca, será que eu consigo? Eu acho que com essa estamininha aqui a gente não consegue não hein, é, eu queria pular dali, entendeu, aí eu abria o nosso, ó, não dá, É, não dá, tá, então eu vou ter que pular daqui mesmo, e avançando ali né, cara, pra esquerda aqui, eu não tô vendo nada brilhando, então eu acho que não tem nada de interessante aqui, será? Ah, agora eu já pulei também né, normalmente os pontos de interesse eles brilham né, então a gente consegue, é, aqui não tinha nada não cara, eu poderia já ter pulado direto ali viu, Tudo bem, tudo bem vai, acho que eu vou pular daqui ó, eita tem outra área aqui, Tá, então é reto aqui né, reto, tem algumas, alguns escombros ali, algumas coisas ali ó, tudo bem, vamos lá né, Olha, tem uns bichos ali cara, consegui ver ali hein, vocês viram que a gente teve na, na outra gameplay que foi a parte 2, A gente teve meio que, uma prévia, de como seria o, o bicho né cara, eles apareceram em miniaturas próximo da gente, e olha só, Fiquem atentos, no meio do caminho principalmente, pra vocês coletarem tudo que vocês podem tá, É, isso aqui não dá pra... Caraca, dei várias... Eita, que que é aquilo? Ué, não entendi cara, ué, ele, ele nos atingiu, e tirou metade da nossa vida, numa, é tipo, ele, ele deu um só, ele deu um só ali, Tirou metade da nossa vida, mas aquilo ali, será que aquilo ali é o, é o colosso? Olha, olha, o mapa tá levando, pra lá, mas agora eu fiquei, agora eu fiquei bolado, Agora eu fiquei bolado, ó, ó, tá vendo que ele tá ali em meio, parece que no meio de uma arena, Caraca velho, ele tirou metade da nossa vida, metade, metade, Cara, aqui, ó, quer ver, ó, eita, eita, peraí, 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 que é isso, que é isso? Ih, rapaz, ih, rapaz, Nossa, olha só, cara, Olha, eu não tenho machado, né, pra derrubar, né, isso aí, né, olha lá, ó, metade, é, tipo, 90% da nossa vida já, já tirou, Ah, não sei, quer ver, deixa eu tentar atacar, olha, eu tentei atacar, eu acho que ao mesmo tempo que eu destruí esse que me parece meio que um fantasma, Alguma coisa do tipo, ela me acertou, ela, ele me acertou, né, e eu vou precisar recuperar a vida, cara, porque se o colosso for aquele ali, Eu vou precisar recuperar a vida, e aí, Sandro, Sandro, seja bem-vindo na nossa gameplay aí, mano, tamo junto, Cara, por que que mostra o colosso ali, tá vendo, ó, reto, e ali à direita, eu tenho aquele, Aquele bicho lá, cara, eu não vou lá não, cara, eu acho que eu vou, vou seguir aqui a localização do Terceiro colosso, vou ver se eu consigo captar, peraí, recursos aqui, deixa eu ver, É, eu vou precisar pelo menos um ou dois aqui desse, porque senão a minha vida, mais um ataque que eu sofri aí, eu vou pro molho, né, Quantos que eu tenho mais, ó, foi tudo, Eu tenho menos da metade de vida ali, e o colosso é pra lá, cara, mas que estranho, o que que seria aquilo, cara? O que que seria aquilo? Eu fiquei curioso, mas eu não vou lá, pode ser que a gente consiga voltar aí, Depois, mas vamos nos objetivos, tipo, principais, pra gente não ficar dando batatada, né, velho? É ou não é? Ó, tem alguma coisa que a gente consegue coletar aqui, já consigo ver Estamos vindo aqui, há tanto tempo, continuamos repetindo as cerimônias Para que seguimos distorcendo e insistindo nos rituais? De que adianta viver se tivermos que destruir o mundo e nossas crenças, para continuarmos sendo parte dele? Estranho, estranho, ó, é ali, ó, é reto Reto ali, será que a gente teria que, deixa eu ver no mapa aqui Cara, a gente tá muito próximo dele, né? Será que ele fica na parte de cima também? Vamos tentar, né, cara? Ixi, a minha estamina tá baixíssima Vamos tentar ir em meio a essa neve aqui Opa, pulou, opa Aí Será que seria bom a gente subir aqui? Vamos ver, ó, ele mostra que ele tá ali, ó Vamos ver se a gente consegue subir aqui direto, senão a gente vai pela lateral Bom, deu, deu, beleza Opa Tava sem estamina Mas ok, vamos lá Ó, daqui A gente tá no... Eita 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 Estamos num ponto bem alto Opa, tem alguma coisa que apareceu do nosso lado, não? O que que foi isso? Ó Praticamente, ele tá à nossa frente Ah, caraca, não acredito, velho Será que é esse voador aqui? Será que é isso mesmo? Tá, ok Vamos descendo aqui Deve ter alguma apresentação, né? Igual sempre tem, né? Dos outros colossos, né? Opa Opa Das outras criaturas Cara, é incrível como a gente Como a gente fala, né, cara Do... Não dá pra melhorar nada, né? Deixa eu ver aqui Se eu consigo melhorar alguma coisa Cara, praticamente Nós estamos bem... Bem... Nós estamos bem Ruinzinhos de... Gancho O que que eu tenho pra nossa... Tá Eu acho que... Eu acho que... Nós temos muito pouco recurso, hein, cara Isso aqui, superfícies rochosas De pedra Superfícies rochosas Puxando tal, tal Isso aqui é o melhor deles, né? Vamos ver aqui Olha, galera Não tem o que fazer Nós vamos ter que avançar Eu posso pôr No máximo que eu posso fazer aqui Melhorar a minha vida Tomar isso aqui, ó Vamos ver como é que a vida vai ficar agora Nem metade da vida, ó E esse aqui? Cara, eu tô... Nós estamos abaixo Do que a gente tem de vida ali Pera aí É Olha A gente já viu Que é ele, certo? Ó, ele tá acima da gente Ele tá... Ele tava sobrevoando aqui Agora há pouco E no mapa... Ah, tá Já vi, já vi ali, ó Tem algumas coisas ali E com certeza A gente vai ter que... E acender igual no outro colosso, né? Ó Tá vendo ali, ó? Vamos chegar até aqui Com certeza Vai ter alguma coisa aqui, ó Tem umas... Eita, cara Olha isso Aquele... É do segundo colosso ali, ó Será que ele vai... Ah, ele vai mandar aqueles negócios Ah, velho Essas porcaria aí, velho Porcaria Ih, agora nós não temos nada na mão Pra poder usar, né? Que legal, hein? Agora tem que ser no braço, né? Eu tô achando que... Eu me ferrei, hein? Ó, vamos coletar o que a gente puder Ah, tá Tem a fogueirinha Vamos parar Pra dar uma olhada aqui na fogueirinha Tá, peraí Eu consegui equipar isso aqui? Consegui equipar Vamos interagir um pouco aqui Cara Já deu pra gente ver Que a gente tem Um bicho ali A gente já viu Que é voador, certo? Vamos coletar aqui Algumas coisas Vamos fazer mais ou menos Aquilo que a gente fez Quando a gente enfrentou O segundo Equipa O máximo que você puder De itens, tá? Robson E aí, Robson Tamo junto, parceiro Obrigado por colar na live aí Ó, não era pra ir na fogueira não, tio Pra atingir aqui, ó Isso Isso aqui A gente consegue entrar Consegue destruir O que que tem aqui dentro? Dá pra entrar? Não dá Eu já vi Que tem uns bichos ali, ó Eita, eita Mas ali não vai dar pra ir Que ele vai jogar Aquele negocinho na gente E aí não é legal Ó, tem alguma coisa Pra coletar aqui Não tem? No pé desse pedestal aqui? Não Impressão minha Não tem nada Cara O terceiro colosso A terceira criatura Eu acho que logo A gente vai ser Apresentado A ela aqui Por que que eu não consigo? Os bichinhos A gente não consegue Detonar eles, cara Eu não tô entendendo Por que E Olha Tá acima da gente Aqui agora O que que eu teria que fazer Pra esse colosso aparecer? Tem alguma coisa especial Que eu teria que fazer aqui? Será? Olha Pra baixo ali A gente não tem nada Ó Alguma coisa Nos atingiu Praticamente Zerou a nossa vida Praticamente Tem alguma coisa Que a gente tenha Que fazer aqui Pra que A gente Chame Aquele Aquela criatura Pra cá Agora o que que seria? Será que eu teria que Ativar isso aqui De alguma forma? Ó Não dá pra escalar Olha Aquelas coisas Estão vindo Elas param Em determinado ponto Ó Jogou outra Será que ele atinge Isso aqui? Não, né? Não ilumina, né? Ah Tá Agora que eu vi Lá em cima Ah Pode crer Pode crer Tá vendo ali? Ó Aquele bichão Lá em cima Lá, ó Ele tá ali, ó Ó Ele tá ali Então ele tem que Tentar nos atingir Pra iluminar Esses pontos aqui, ó Tá vendo, ó Ó Só que eu não sei Como que agora Ele vai Como que eu chamo ele agora Pra ele atingir aqui Como será? Será que eu Tento Será que Subir aqui? Será que teria um Pra cá? Olha Tá vendo, ó Ou eu ir lá no outro Ali Primeiro Vamos ver, né? É A gente tem que Chamar atenção Daquele bichão Lá Pra ele poder Ó Ah Tá Tem uma aqui Tem uma aqui Ok Entendi Entendi Agora eu vou ter que descer E Eu vou ter que dar a volta Pra esse aí Iluminar aquele outro ali Então é por sequência Então Não é qualquer um Eu quero iluminar tal Entendeu? Não é assim Então tá Vamos lá Opa Passa fogo Para ficar aquecido Ok Vou tentar Calma aí Calma aí Que negócio aqui Não é tão fácil não Tem que fazer fogo Tem que fazer fogo Madeira Fogo É isso Não tá Se é isso A gente fez Agora nós vamos ter que ir ali Ó Ó Ó Já vai começar É Ele já começou Mas começou Forte mesmo Já atingiu a gente Ó Vou ter que ir aqui Ó Ele acertou a gente Na verdade Né mano Pô Ó Iluminou mais um aqui Puta velho Eu tô de vida Cara Eu tô muito mal Velho Ó Agora qual que iria Jogar aqui Como que seria isso Ó Eu teria que ir Até aonde Pra Ah tá Já apareceu ali Cara Ele apareceu ali Só que Ele já mandou a gente Pro espaço Né cara Olha isso E a gente conseguiu Entender a dinâmica Tá ok Então galera A gente vai ter que fazer O seguinte O colosso Ele tá aqui perto da gente A gente já viu Que ele é voador Né O bicho é voador Né E E Nós vamos ter que De alguma forma Vai ter que acender Tem que acender Isso aqui ó Agora como que a gente Como que vai acender Eu tô aqui Eu tô aqui tentando Entender Ah tá Lá em cima Eita caramba Corre Corre Nossa Olha lá o bichão lá Tá vendo ó Ó Acendeu aqui Vocês viram isso Beleza Beleza Corre 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 Acendeu ali Meu Deus Cara Meu Deus Peraí Vamos ver aqui ó Ah lá Tem mais um ali Eu ia de frente pra ele Ia me ferrar Ó Acendeu a segunda E tem um ali embaixo Cara Agora vamos ter que Descobrir Eita caramba Vamos ter que Descobrir aqui Da onde vai sair Será que Dali Da frente Aqui de trás Vamos ver aqui primeiro Ah Saiu ali Já vi Já vi Beleza 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 Vamos ter que vir aqui Pra ele acender O terceiro aqui ó Ué Cadê Sumiu Caramba Eita Apareceu Apareceu Ele apareceu Tá ali ó Ué Mas ele aparece E some Muito rápido né Ó Ele vai aparecer ali ó Ó Tá vendo Eita caraca Mas ele some Cara Como é que eu faço Como é que eu vou fazer Pra ele acender aqui Ah Chegou Ele apareceu Ah Acendeu Acendeu o terceiro ó A gente conseguiu Acender os três Aqui E apareceu Deixa eu ver Tem mais de três Será Ah Apareceu isso aqui Que não tava Isso aqui não tava aqui Eu tenho certeza Ó Temos mais alguma coisa Aqui pra baixo Tá vendo ó Tem mais alguma coisa Aqui cara Será que tem que acender Mais alguns pontos Será Será Ó E diz que ele tá Bem próximo da gente Aqui Eu não sei exatamente Onde ainda né Porque Deixa eu coletar isso aqui Fogo Será que eu teria que fazer Alguma coisa aqui Bater Aqui Talvez Olha a vida da gente Como tá Cara Ó Não é Será que eu teria que descer Tem uma coisa brilhante Ali ó Olha Aqui diz que ele tá Em cima da gente Cara Praticamente Tá em cima da gente Aqui E ali acenderam Acenderam Os três pontos ali né Muito vento Olha aqui ó Tá bem aqui Tá vendo Galera A gente vai ter que Descobrir aqui Como fazer Pra que esse terceiro Essa terceira criatura Ela Ela se apresente Aqui pra gente né Nós vamos ter que descobrir De alguma forma Isso né Tá ok Então a gente A gente vai ter que avançar Aqui De uma forma Ou de outra Aqui A gente não sabe Exatamente Onde tá esse Terceiro monstro Né Terceira fera Então a gente vai Descer até ali Embaixo Vamos tentar Deixa eu ver como Que eu tô de vida Eu tô muito pouca A vida tá muito baixa Tá Então a gente vai Tentar fazer o seguinte Cara Eu tenho que Na verdade Equipar aqui O nosso Será que eu já consigo Descer aqui De cara Aqui ó Caraca Tá Acabei Batatando aqui Na hora de usar O nosso Gancho Mas tudo bem Eu tenho aqui o Opa WMS na área E aí meu parceiro E aí professor Bora Ó Eu preciso pegar O máximo que eu puder Aqui Antes de encontrar Esse terceiro colosso Aqui Opa Colosso de novo Eu falei Ai caraca Terceira criatura O terceiro monstro Aqui Vamos ver se a gente Consegue coletar Bastante itens Aqui E ir atrás dele Tá Ai caraca Então E pior que a gente Se depara né Cara Falando Colosso Velho Incrível né Ó Ó Já Demos Baixa Em dois Aqui hein Nós estamos em busca Do terceiro Tá Pra quem Tá curtindo aí Ou pra quem ainda não viu É Isso Isso mesmo Tá certo Blackhear É isso mesmo Colosso é um animal grande Uma fera gigante Uma criatura gigante Né Então tá certo Ó Pra quem não viu Pra quem não viu o início Passa no meu canal no Youtube aí De repente tem alguém ainda Que não é inscrito ainda Ó Meu canal do Youtube tá aí Pra vocês darem aquele check aí Cara Eu vou tentar Coletar o máximo de coisa que eu puder De itens Pra mim poder enfrentar Essa fera Enorme Gigante Aqui Porque realmente Não tá fácil Aqui viu cara Deixa eu dar uma olhada no mapa Ó Temos um X ali Cara Será que esse X Teria o que hein E aqui seria A localização dos outros Agora Será que seria isso Ó Que interessante hein Então Então de repente Agora Eu não preciso seguir uma ordem Aqui né Eu acho que Agora abriu Pra gente fazer Qualquer um que a gente queira Então hein Pelo que eu tô entendendo Ó Isso é bom Isso é bom Ó Eu não vou Aí a galera fala Ah mas Você não vai direto Na fera Não Eu percebi Que Cara É muito Muito importante Você Coletar itens Você tá com a tua A vida em ordem A minha vida Que tá muito Zoada Entendeu Então assim Não dá pra sair Aí Indo atrás Do Do gigante Aí De qualquer jeito Né Ó o Dino na área Obrigado Dino Colar na gameplay Aí mano Muito obrigado Viu galera Poxa O que é isso Ué O que foi isso Cara De novo Essa criatura Aqui De novo Cara Ela que Deu um atraso Na minha vida Lá Ó Pra que eu nem Ela levou Toda a minha vida Embora E agora Ela reapareceu Cara Puta vida Viu Caramba Sai fora Criatura Porra Velho Olha lá Cara Que Ó Vou te contar Viu Cara Essa área Aqui Tá zoada Viu mano Eu vou ter que fazer O seguinte Ó lá Ó lá Ó lá Ó tá de brincadeira Comigo Cara Tá ok Ok né Vamos fazer o que né Voltamos E Vamos pular aí Vamos tentar coletar O máximo De coisas Que a gente puder Pra gente poder Enfrentar A próxima fera Tá Então eu acho Que eu vou coletar O que eu puder Por aqui E vou dar um pulo Lá naquele X Cara Tem um X Ali na frente Eu vi ali no mapa Ó Não dropou nada Pra gente ali Caramba Tá Ok Coleta o máximo Que você puder De coisas Deixa eu já Seria isso aqui Pãozinho pequeno Auxilia Tá Vamos comer um pãozinho Pequeno né É o jeito né Ó Comeu tudo de uma vez O que a gente consegue Fazer aqui Pera aí Aqui não né Não dá pra mexer Ó É legal aqui hein Beleza A gente Acabou dando uma melhorada Aqui no personagem Meio que sem Querer aqui Só que eu tenho mais Alguma coisa que eu poderia Comer aqui Não Não tem Tem frutinha Não tem frutinha Por aqui Vou dar uma olhada Pra cá né Então Galera Muitíssimo Importante Ah velho Sai fora Sai fora Sai fora Essa criatura aí Ela tava Ela tá nos seguindo Eu não sei Até quando Mas eu vou falar Pra vocês Ela deu um atraso Do caramba Na última gameplay Jirion e Uki E aí mano Tamo junto Muito obrigado Por colar na gameplay aí Ó Deixa eu dar uma olhada aqui Cara Eu vou seguir reto aqui É que é o seguinte Parece que agora A gente não necessariamente Precisa ter uma Uma ordem Parece que a gente tem A localização deles ali Cara Olha isso Aparecendo um mapa Pra mim ali ó E eu posso Explorar aqui também Eu posso explorar Pra gente conseguir Dar uma melhorada No personagem aqui Porque eu tô Muito mal Do último combate Na última gameplay Que eu fiz lá Eu tomei um atraso Mas eu A gente conseguiu Destruir O colosso Tá Então assim Ó filhinha Vamos O que aconteceu com você Ué Cara Ela deu uma travada Ali do nada Ó Tem alguma coisa Ali em cima Hum Tá Então aquele ali Às vezes eu tô correndo Atrás dos bichinhos Aí E eu tenho arco e flecha Cara Eu acabei não usando Opa Tem uma porta imensa Ali hein Acabei de ver hein Caraca Ó Tem um bichinho aqui ó Será que eu consigo Ah Eu acho que ele Parece que ele Já nos viu Né Ah Correu Correu Cara Eu queria muito Porra Errou por muito Em O dele Ué Vocês viram isso Cara Não consigo Ó Ah Peraí Agora deu Agora deu Então é aqui ó Ah Saquei Caraca Tem uns pontos Certos né Tem uns pontos Certos Ah Dá pra pegar pele Ó Legal cara Ó Seria legal Que eu pegasse Aquele outro Bichinho Que eu vi Por aqui né Pra gente Poder avançar Porque ó Tem uma porta ali Opa Opa Ó Ele não parou Eu não sei se vocês Lembram Lá no Vamos fazer mais Essa comparação Ao Shadow né Vocês lembram que os Os lagartos Eles paravam Em algum determinado Momento Eles corriam Corriam Depois eles Paravam Vocês lembram Disso Será que vai acontecer Com os bichinhos Também Igual aconteceu Com o outro Ali Ele parou Cadê ele É Esse aqui Ele não Parou 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 Exatamente Não né Errei Errei Agora eu errei Errei muito né Errei por muito né Eu brincou Que ele pulou lá Pra baixo Cara Eu preciso Opa E aí TNG Tamo junto Eu preciso Aprender A usar o gancho A usar o gancho Tá Ok Pra soltar Tá Olha Olha Com certeza Aqui tem alguma Relação Com a porta Ali Abrindo a porta Beleza Só que aí Eu tô bem mal Opa Obrigado TNG Tamo junto Eu tô bem mal De De vida Então deixa eu ver O que eu consigo fazer Aqui Ó Minha vida ali Foi quase Cara Eu não sei Se seria uma boa Agora Pra enfrentar A fera Com meia vida Né Aqui também Levanta Será que a fera Tá aqui pra dentro Ó Parece que tem alguma Relação Com o próximo Colosso Realmente Eu tô gostando Viu Blackira Nossa protagonista Que é uma moça Né Eu acho Que a próxima Fera Fica aqui Pra dentro Hein galera Putz Mas eu precisava Muito melhorar A minha vida Cara Eu Eu acho Eu tô achando Seria um Um erro Agora Enfrentar Essa fera Aqui Do jeito Que eu tô Cara Mas eu 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 sou Meio Teimosão Eita caramba Ó Abriu a porta Lá Cara Como que eu vou Chegar ali Agora Peraí 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 Eu não aprendi A usar Essa bagaça Ainda Na verdade Apertou Não Apertou E aí Será que Depende Do Da Da área Ele não Tá Eu acho Que depende Do Depende Da superfície Será Eu tenho Uma que não Dá pra Como é que Eu vou Fazer Então Agarra Ó Agarra Se prende Superfícies Rochosas Puxando O usuário Superfície De pedra Tá Vamos ver Eu tenho Três garras Três tipos De garras Será que Essa também Não dá Isso Caramba Tem Algumas coisas Ali pra baixo Também Tá vendo De repente Eu poderia Explorar ali Antes de subir Não sei Cara Tem bastante Coisa Deixa eu trocar A garra De novo E pôr Essa garra Aqui Ó Eu tenho Peraí Gancho Rústico Modificações Alchaz Puxando Consigo até Fazer Uma mudança Ali Tá Eu tô Achando Que a minha Garra Deixa eu ver Aqui Se eu Fizer Tá Ok Vendo Só Minha Garra Não tá Corrente Não iria Dar certo Mesmo Acho que Vou ter Que tentar Alguma Outra Coisa Aí Ah Pera um Pouco É Ali Eu não ia Conseguir Chegar Só que Aí Eu vou Chegar Por Aqui E Eu vou Tentar Explorar Alguma 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 Coisa Antes Da Gente Da Gente Ir Até Essa Próxima Fera Galera Ah Essa Parte Que eu Não consigo Ela Ela não Ela não consegue Ela não consegue Então eu vou ter que pular Então eu subo Aqui E pulo Se eu cair na água A gente morre Será Não Não morre Tá Eu vi isso aqui Eu queria coletar Ah Peraí A traíla Foi fácil Mas Conteira besta Foi difícil Embora tenhamos Cegado Ela continua Muito sensível Aos sons E toques Isso tem alguma Coisa a ver Com essa fera Então ela é cega E ela é sensível A toques Alguma coisa Do tipo Ali né Ele falou Nessa Nessa carta Nesse bilhete Olha A gente consegue Andar aqui na água Deixa eu dar uma olhada No mapa Ela tá na água A gente não consegue Acessar o mapa É isso Tá Ok Olha Aqui seria o que Aqui Será que tem alguma coisa Vamos dar uma olhada Aqui Muito escuro Né Aqui Essa parte Né Seria um portão Alguma coisa Aqui Do tipo Seria Não consigo Explorar É subir Né Nessa superfície Aqui Talvez aqui Dê Aqui dá Ó É Mas a A minha estamina Ela ainda tá Muito baixa Né Tá vendo Ó E aqui é muito alto Cara Ó Não dá Ali não dá Eu vou ter que Achar um outro jeito Agora Opa Nessa superfície Aqui também Parece que a gente Não consegue escalar Né Sabe o que eu tô pensando Aqui O seguinte Como que eu vou Chegar Então Até o próximo Colosso Já que eu acabei Descendo Aqui Será que a gente Tem alguma coisa Pra lá Que a gente Consiga Peraí Deixa eu ver Aqui Dá uma olhada Pra cá Olha Pode ser Que tenha Alguma coisa Pra lá Eu vi Alguma coisa Brilhando Ali Eu não sei Exatamente O que é Mas vamos Dar uma olhada Né Vamos dar uma olhada Lá Quem sabe A gente identifica Alguma coisa Ali Né Ó Aqui a gente Consegue andar Tem alguma coisa Ali Tá vendo Ó Jogada Ali Não sei Talvez A gente As paredes Tem um brilho Né Um brilho Diferente Né Olha Tem alguma coisa Brilhando Ali embaixo Cara Eu não sei O que seria Isso aqui Seria coletável Vamos ver Seria Ok Tá A gente coletou Aqui algumas coisas Ó Dá uma olhada Aqui A superfície Que a gente consegue Consegue Tá Mas eu nem Nem quero ir aí Eu quero ir ali Ó Pra ver se a gente Consegue alguma coisa Ali ó É Essa área aqui Ela é bem escura Mesmo Tá Galera Ela é super escura Eu tô dando uma explorada Que eu quero ver se tem algum jeito Da gente subir Ou se tem algum local Que a gente possa entrar Pra explorar Não tem Tá vendo Ó Ó A gente consegue Você vai até determinado ponto Depois você não consegue mais Ó Aí aqui a gente Tem a questão da Da garra Também não dá pra usar ali Vamos voltar né Vamos voltar Eu tô pensando aqui o seguinte Como que eu vou fazer Pra subir ali agora né Já que eu desci pra Vim dar uma olhada aqui Explorar algumas coisas E eu tô aqui Pensando O que que eu faço Cara Aquela porta lá Eu acho que ela já fechou E a gente pisa Num Numa plataforma ali Ela abre a porta né E Tá vendo ó Um desses Negócios ali gigantes Desce E o outro sobe Não tem nada aqui pra baixo né Não tem né Não Não tem nada pra explorar aqui Tá vendo ó Não Não tem nada pra explorar A água é Limpinha né Que dá pra gente ver ó Legal hein Tá ok Eu vou tentar então Subir aqui E ver o que a gente consegue Fazer aqui Eu não sei se Foi correto O que eu fiz ali né E aqui ó Parece Deixa eu ver O Opa Não não Quero usar o Deixa eu ver O gancho é pra Pra cá Aqui eu consigo Com o gancho Será Não Não tá vendo O gancho não dá ó É O gancho ali ó A gente não consegue Nessa superfície Aqui eu já tinha tentado né Aqui dá hein Tá Agora Ali é da onde eu vim Tá vendo ó A plataforma tá ali Então o Local que a gente consegue Usar o gancho Deve aparecer aquilo lá Então né Ó Quer ver Vamos ver aqui Aí deve ser longe Né Ali não dá ó Na corrente aqui também Não dá Tá vendo ó É Rapaz Então eu vou ter que voltar E Vou ter que fazer o seguinte Ó Ali eu consigo Tá vendo ó De boa De boa Tá Então Subiu Certo Vai subir tudo E a gente vai ter que vir aqui ó Que a gente já viu que É possível né Não Como assim Eu acabei de usar Aí Ó Cara eu acabei de usar ali Não tô ficando doido Ó Ó Onde dá pra usar Aparece aquele Tá vendo ó Pô Você tá de brincadeira Cara Será que eu tenho que sair da plataforma Ah velho Olha Sacanagem né mano Vocês viram Eu tenho que sair da plataforma Pra poder Solta Usa de novo A gente conseguiu chegar ó O Will E aí o Will Tamo junto o Will Cara Esse é o terceiro Colosso Terceira fera Terceiro monstro Meu Deus Cara Olha isso Cara É um touro isso aqui Cara Ele é um touro Olha A fera ali Que que é isso Cara Meu Deus Olha o tamanho dele Cara Olha o tamanho dele A gente já sabe Que ele é cego Né No bilhete Que a gente encontrou Fala que ele é cego Mas ele escuta Os sons Ele escuta Os sons Tá Então vamos coletar O que a gente puder Por aqui Ó De repente Ele começa a jogar Umas pedras Né E aí marcam Um local Aí tem que ficar Atento Pra não Tem que ficar Atento Pra você Não deixar cair Na tua cabeça Né cara Vamos dar um giro Primeiro Por aqui Ó Tem plataformas A gente já sabe Que essas plataformas Vai ter alguma coisa A ver Ó Ele começa a jogar Umas pedras Ali Tá vendo Ó Eu vou tentar Primeiro É Primeiro eu vou tentar Aqui pegar alguns itens Pra tentar melhorar A minha vida Depois disso Aí eu vou tentar Enfrentá-lo Porque eu tô vendo Que as plataformas Tem alguma coisa a ver Tá Então vamos lá Né Recupera aqui o fôlego Aê Vamos subir Eita Caiu na minha cabeça A pedra É isso mesmo Pô Caiu na minha cabeça A pedra Cara Será que eu consigo Chegar ali Aqui Cara A estamina Não vai dar não Não vai dar Puta Minha estamina Tá baixa Né cara Eu vou dar um giro ainda Eu vou insistir Eu quero ver se eu consigo Coletar alguma coisa Aqui ele começa a soltar Aquelas pedras E Essas pedras aí Elas causam dano Cara Ó Pra cá Parece que não tem nada Pra coletar Né A gente tem a plataforma Aqui Cara Eu vou ter que apertar Essa plataforma E vamos ver o que rola Então Vamos ver Vamos ver Deixa eu aproveitar Que ele tá por ali Deixa eu dar uma olhada Aqui no meu Inventário Se eu posso melhorar Alguma coisa Nuvas de tecido Oferece um pouco De proteção Então Procidam Passos rápidos Aí Legal Passos rápidos Eu preciso Tá Ok Deixa eu ver aqui Peraí É É isso aí Agora vamos Rezar Pra que a gente consiga É Enfrentar Esse bicho Com meia vida Que a gente tá Meia Cara Olha ele Será que ele vem pra cá Ah Ele vem Ele vem pra cima Da gente Tirou vida Da gente Cara Ele caiu Ali Deixa eu ver se eu consigo Opa Abriu aqui Uma área Que a gente pode Pode tá explorando Dessa área Aqui Ó Ó Um Temos um Aqui Já Né Vamos ver se eu consigo Puxar de novo Parece que não Ó É pior que a gente Fica aqui embaixo Dele agora Deixa eu ver se eu consigo Puxar aqui Ó É não A gente vai ter que soltar Vai ter que soltar Eu dei um hit Ali embaixo Ali né Vocês viram que a gente Deu uma patada Lá embaixo Mas eu perdi vida Eu acho que tem que dar Essa patada nele ali Aquele hit Eita Ah Ele 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 praticamente Eliminou Essa plataforma Aqui Vocês viram Olha rapaz Que filho da mãe Ele praticamente Eliminou Aquela plataforma Que a gente estava E aí Nós vamos ter que ir Atrás de outra Aqui ó Cara Eu dei um só ali Eu pensei que a gente ia conseguir Pelo menos dois Eu acho que cada um local São três Se eu não me engano Ó Ele tá ali Eu vou tentar Então será Quantas plataformas Dessa tem aqui Que ele já eliminou Alguma E a minha vida Como tá Baixíssimo Olha isso Ó Vou ficar aqui E esperar ele vir De novo Nio Cara Nunca joguei Viu Will Nunca joguei Cara Juro pra você Vamos ver se ele vai vir Agora pra cá E a gente já se prepara Pra correr Né Lá vem ele Lá vem ele Correu Pulou 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 Pula Pula Vai embaixo dele Segundo hit Na parte de baixo dele Aqui Cara É difícil pegar No pelo aqui Dele Aqui ó Consegui Dois Agora corre Corre Não dá pra dar um segundo hit Ali Corre Não adianta Se você ficar ali É bobagem Você vai morrer Vai morrer Olha Eliminou Mais uma plataforma E a gente deu Dois hits ali Não foi? Tem mais uma plataforma ali Cara Ele vai eliminar Todas Pelo que eu tô vendo Não 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 Ah Caiu na minha cabeça A pedra Ele eliminou Essa plataforma aqui? Eliminou Ó Ela não baixa mais Será que se eu jogar Um arco e flecha Uma flecha nele Ele vem? Será? Vamos tentar? Ó Deixa eu conseguir atingir ele lá Deu? Deu? Deu 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 Só que aí Ele começa a soltar as pedras E a pedra Onde que a pedra vem? A pedra vem na minha cabeça A pedra vem na minha cabeça Eita caraca Olha que ele derrubou ali Ó Acertei ele ali Eu acho Acertou? Acertou Será que ele vem? Vou ter que ir nas plataformas mesmo Tem Mas essas plataformas vão acabar, né? Aí eu quero ver o que eu vou fazer, né? Tô ferrado, hein? Ó Mais uma plataforma Vamos ver Vamos ver se ele vai vir E acabando as plataformas aí O que é que eu vou fazer, hein? Rapaz Rapaz Ó Ó Ó Ó bichão, ó bichão Tá vindo, tá vindo Corre Corre e pula Corre e pula Corre e pula Agora ele vai se abaixar Eu acho que aí eu vou dar o terceiro hit aqui Não é o terceiro? Ah, mas ele não abaixou? Consegui Ué, mas aí ele saiu andando, mano Ele levantou Ué, e agora? O que eu vou fazer? Ah, caraca Cara, não sei, velho Ó, ele tá andando muito rápido E eu vou cair, porque Ele não para um minuto, ó Ele não para um minuto, um minuto Ele não para, tá vendo, ó? Tô tentando me manter aqui Cara, eu acho que Não vai ter o que fazer aqui não, cara Eu acho que não tem o que fazer aqui Eu vou ter que pular Solta Rezar para ele não passar por cima da gente Olha lá As pedras Evitei que uma caísse na minha cabeça ali Só que agora Agora deu uma complicada Porque eu não tenho mais as plataformas, né? Então eu não sei o que eu vou fazer agora Olha ele ali, ó Eita caramba Cadê ele? Eita caceta Caraca, velho Ele tá girando que nem um touro mesmo Doido Doidaço Olha isso Eita caceta Ah, ele deu ali, ó Ele deu na parede, mas ele caiu Ah, ele caiu Ah, eu acho que agora eu vou conseguir, ó Ele lá no No ponto lá, né? Tá, eu acho que esse terceiro hit aqui, ó Elimina esse alvo aqui Essa parte aqui elimina Corre, corre Corre, garota Ó Aquela parte ali Parece que a gente Ó, tem outro ponto surgiu ali Você viu ali, ó Agora ele vai ter que girar de novo E bater com a cabeça na parede É isso? Caraca, velho Que coisa maluca Então Ó Não para de jogar coisa Ele tá girando, ó Ele tá girando, ó Girou Ó Ó Ó Ó Ele tá girando Eita caramba Eita caramba Eita caraca Deu na parede de novo? Deu não, velho Deu na parede não, hein Dessa vez, hein Nossa Caiu na minha cabeça a pedra Olha a minha vida como tá Olha que lindo Vocês tão vendo aí? Olha que coisa linda Será que agora ele vem? Agora ele veio, hein Nossa Mas agora ele deu com vontade na parede, hein Ó Cai de novo ali Só pra ficar legal, né Parece que a gente vai conseguir subir aqui Eita caramba Eita caramba Ele tá se mexendo Ele tá se mexendo muito, cara Muito Olha lá, ó Acho que ele vai levantar, ó Levantou, levantou Tá Dá pra ficar em pé aqui? Dá Não, não Nossa Consegui Caramba, velho Pô, o pelo dele tá até dando uma bugada aqui, ó Deixa eu ver se a gente consegue A nossa estamina Ele tá se mexendo Vamos ver se ele para um pouco Aí, tá aí Fica aí, fica aí Cara, onde que é o outro ponto ali, cara Que eu não consigo ver Ah, abriu aqui Outro ponto é aqui Acabei de ver Tá Acabei de ver o outro ponto Segura, segura, segura Segura, segura, segura Segura Ó Tentar um hit Nossa, não deu, cara Ele se mexe demais Deu, deu Boa, boa, boa Deu bom, deu bom Tá, vamos tentar segurar firme aqui Eita, eita, caraca Meu, olha a minha vida Como tá, galera Olha a minha vida Como tá Ele não para de correr Agora ele deu uma parada, ó Puxou Pei, pei Segura Segundo Nossa, será que ele vai deixar A gente dar o terceiro play aqui, mano Tá brilhando ali A bunda dele ali Cês tão vendo ali Eita, não deu, não deu, não deu Calma, calma, calma Segura, segura, segura Segura Aí, ele parou, ele parou Não, parou não Aí, ele deu uma paradinha Não deu? Não Maluco, ele não para Ele não para Vai, vai, vai Vai A minha estamina Tá meio aqui no limite Do limite Eita, bagaça Parou, ele parou Play Toma Toma essa Ó, três aqui Eliminou esse ponto aqui Agora a gente vai ter que subir E tentar achar onde é o outro ponto, né Que eu não tô entendendo aqui ainda Onde é esse outro ponto Eita, eita Não cai não Não cai não, não cai não Não cai não, não cai não Velho Caraca, mano A gente tá sem vida, velho Ele caiu E aí, eu preciso descobrir Onde é o outro ponto E a pedra caiu na cabeça da gente Caiu na nossa cabeça agora Eu tô sem vida Total, total Sabe o que é sem vida? Total Mais uma pedra caiu Cara, eu acho que agora vai dar PT pra gente, hein Ele deu na parede de novo? Nossa, ele deu na parede de novo com vontade, hein Caiu? Caiu Onde será que a gente tem que ir? Será que é aqui? Ah, é aqui, cara É aqui Play Play Mais uma, mais uma, mais uma Play Segura, 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 segura Segura, segura, segura Tem mais um ponto, cara Nossa, que bichão Bichão, é Porra Cara, ele tem mais um ponto Caraca, e agora? O que que eu vou fazer? Pra achar esse Esse outro ponto aqui? Nossa Olha isso, cara Olha o tamanho do monstro Olha o tamanho da fera Olha isso Onde é o terceiro ponto dele? Agora eu caí, mano Mano Eu tô sem vida Peraí, peraí É pedra caindo aqui, ó Não dá Não dá Olha o tamanho do bicho Olha lá Calma aí, calma aí Que é pedra caindo Eu caí na minha cabeça Eu morro Ai, meu Deus E agora como é que eu vou cumprimentar? Olha lá Lá vem ele Lá vem ele Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah Não vai dar na parede? Não deu ainda na parede Ah Ah Meu Deus Meu Deus Cara, o terceiro A terceira fera é essa Terceira Terceira, hein Será que vai dar? Será que vai dar? Falta um ponto Um ponto, cara Um ponto Cara, ele não tá dando na parede O que ele tava fazendo Pra ele cair, né? Não, não Não acerta a gente Não, não, não Não acerta Cara, ele tem que vir Tem que dar na parede Tudo ele tem É pra gente poder Né? Eu vou andar contra aqui Vai Eu vou pra lá Vamos ver Olha Olha a minha vida Como tá Presta atenção Olha a minha vida Como está Será que agora ele viria Com tudo pra cá, ó Onde eu tô aqui, ó Pulou, pulou Nossa, ele deu de novo, cara Ele vai cair, ele vai cair Só que agora Onde é esse outro ponto, cara? Onde é? Onde é esse terceiro ponto Que a gente precisa localizar Cara, eu nem tô conseguindo subir mais no pelo dele Agora deu, ó Agora deu Só que eu não consegui ver Onde é O outro ponto Eu preciso Entender onde é esse outro ponto Pra gente poder avançar, né? Olha ele aqui, ó Ó Será que é por aqui? Não, cara Eu não acredito nisso, não Cara, será que é lá atrás? Ali é no braço Onde é, cara? Minha estamina acabou Ah, velho Eu acho que eu vou andar ao contrário Igual eu fiz a outra vez Pra ver se ele vem Ó, tipo aqui, ó Ó, ele vai dar uma parada ali Tá vendo? Agora ele vai vir, ó Vai vir com tudo, ó Será? Bateu? Bateu É, só que me acertou também Ele caiu e me acertou, ó Será que é aqui atrás? Cara, eu não sei, velho Eu preciso Eu vou esperar ele Eu vou esperar ele levantar Eu preciso revelar Onde é esse outro ponto Pra gente, cara Tá vendo, ó A gente já acertou Três pontos, cara É impossível que A gente não consiga ver Onde é esse outro ponto Vamos ver quando ele ficar Será que é ali No Aquele Nas patas dele Eu teria que descer aqui Não, eu teria que subir, né Ai, ai, ai Atrás eu acho que não é Atrás eu acho que não é Eu tô achando que Deve ser aqui pra frente, ó Quer ver, ó Vamos tentar ali Não, não Não cai não, cara Será que aqui tem alguma relação? Aqui? Pô, no cara Ele tem uma flecha na bunda É isso? Ou eu teria que acertar Uma flecha ali O que seria isso aqui? Será que eu teria que dar Uma flechada ali Naquela parte ali? Pode ser, né Pode ser também Só que eu vou tentar Fazer o seguinte Eu vou tentar subir aqui Ó Deixa eu me recuperar aqui Tá Aquela flecha ali Ela apareceu ali Não é à toa, né Cara Peraí, peraí Tô tentando subir ali, ó Eu queria ver Se não é em uma das patas Mas eu vou pular Eu tô achando que Tem alguma relação Aquela questão da flecha Ai, caraca Eu acho que vai ser Quando ele cair, então, né A questão da flecha Vamos, vamos Vou apostar nisso Eu não tô vendo Gameplay de ninguém, tá É pra gente ter A nossa Experiência aqui Então Vamos na manha Vamos, vamos fazer A coisa direitinho Ó Vamos ver se ele vai parar ali Porque aquela questão Da flecha ali Eu acho que tem Alguma coisa realmente a ver Ó, pulou Pulou Ah, ele não bateu Dessa vez Não bateu Eu pensei que ele ia bater Com tudo ali Ó Isso aqui agora Ele vem Ó, agora ele vem com tudo, hein Caraca, velho Não bateu, não Vou andar ao contrário dele Vamos ver se Ao contrário vai funcionar Ele vai pra lá Eu vou pra cá, ó Tá vendo aqui, ó Ó, se ele para ali agora Dá pra ele vir Mas vim com vontade, hein Ó, pulou Pulamos Acho que ele agora Deu na parede lá Caiu? Não caiu? Caiu Vamos ver se A questão da flecha É isso mesmo? Parece que não, hein Não Acho que não tem relação, não É alguma coisa, cara Eu vou tentar subir aqui Vou tentar descobrir Eita, caraca Entramos no pelo aqui De certa forma Aqui agora Que Não sei o que aconteceu Aqui, ó Ó, tô tentando Vim pro outro lado Aqui, ó Ah, tá vendo? Achamos, cara É aqui É aqui a bagaça Pô Aquela relação da flecha Ali até agora Eu não entendi, viu O que tem a ver A flecha com Vamos tentar aqui Um play Bem dado Segura Segura Segura, tio Não cai não Pelo amor de Deus Não cai não Segura no B Firme Segura no B Até ele dar uma paradinha Parou Vai, 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 vai Outro play Cara Falta um play Um play Pra gente poder Derrubar o bichão Não, não deu Não deu, não deu Deixa ele parar Parou, parou Será que agora vai? Um play Nossa Não acredito Não acredito Nisso Muito Difícil Cara É muito Difícil Nossa Eita Tá levantando de novo Eita Caraca É um touro brabo Rapaz Olha isso Cara Parece que ele não morreu Acho que morreu Ele tá escolhendo Uma pose Pra ele ficar ali Esse é o Terceiro Monstrão Terceiro Colosso Terceira Fera Terceira Criatura Que a gente Acabou de eliminar Aqui No game Agora vamos ver Vamos curtir a animação Né E vamos ver o que vai rolar E galera Tamo seguindo aqui na série Aqui Tá bom demais Cara Eu tô ficando empolgadaço Com isso Nossa Olha lá Vamos ver Vamos ver E legal Que Essa relação Com Shadow of the Colossus Lá Ele volta sempre Pra cá E tá machucado Você viu Uma flecha ali Né Esse Lobo Não sei exatamente o nome Tá sempre com ele Ele que traz ele De volta Pra cá Bem interessante Isso Lá nós temos Um cavalo Né Aqui nós temos Esse lobão Que tá dando Uma bronca Nele Acho que falou Pra ele assim Você tá se arriscando Muito Que é isso Menina Ó Mais um Que vai se apagar Dessa tela E nós vamos saber De repente Qual vai ser o outro Ou pelo que eu vi No mapa Agora A gente pode seguir E atrás de qualquer um Eu acho Tá Não sei ainda Vou dizer pra vocês Isso Durante a série Aqui no canal Ó Apagou aquele Ficaram quatro Ainda ali A gente tá vendo quatro Vamos ver qual deles Vai se acender Daqui a pouco Vamos ver É Sempre mostra A próxima localização Então eu acho Que tem sim Uma sequência Eu acho Que a gente não pode Em qualquer um No mapa Eu acho Não sei ainda Mas ó Essa aí É a próxima Localização Do próximo Colosso Que de repente A gente deveria Realmente ir atrás Ó Vou acender Aqui no painel Qual deles Lá em cima Lá em cima Acendeu Esse é o próximo Monstro Espera Espera Que a gente Vai atrás Galera É isso aí Pra quem tá Curtindo essa série Aí no meu Youtube Já vai deixando Aquele like Ativa o sininho Compartilha Bastante Com a galera Se inscreve No canal Que é isso Que ajuda A trazer conteúdo De qualidade Beleza Tamo junto Até mais Fui Tchau 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 Tchau